Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Unacademy Brasil. Antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações para vocês serem notificados sempre que a gente colocar vídeos novos. Nós estamos colocando vídeos novos todos os dias e nós já temos aulas de todas as matérias, português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, filosofia, redação e também temos cursos de dicas para o Enem, o que fazer e o que não fazer na hora da prova, interpretação de texto, curiosidades e também cursos ensinando o que você pode fazer para se tornar um educador aqui na Unacademy, caso você se interesse e queira apoiar a nossa iniciativa. Também você é convidado a curtir nossa página no Facebook, já está com quase mil curtidas e lá sempre rolam sorteios. Também nós temos o grupo público no Facebook, onde você pode responder enquetes, conversar com os professores, deixar suas sugestões. Ou você pode deixar suas sugestões aqui mesmo, se você passou pelo canal, viu os vídeos, não encontrou o que estava procurando, deixe nos comentários que nós vamos te atender. E nós sempre estamos abertos às sugestões de vocês, pedidos, peçam os cursos que vocês querem ver aqui no canal, deem sugestões, dicas, críticas. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau!